Encontro Adventista Mundial pela internet, estudo da Bíblia no circo, novo escritório da Adra e mais nessa edição do Alphont. Um acampamento virtual Adventista vai reunir membros do mundo todo. No final de semana do dia 19 a 23 de maio, pastores e palestrantes renomados vão compartilhar mensagens seguidos de mais de 350 seminários oferecidos em seis áreas diferentes. Tudo isso de forma online. Quer saber como participar? É só acessar a reportagem lá no nosso portal. A sua religiosidade cria pontes ou barreiras com o conhecimento científico? Essa foi a reflexão levantada pela doutora em ciências Maura Brandão, que é a nova colunista do Portal Adventista. Em seu artigo, ela explica a importância da troca de ideias, da busca por saber como o conhecimento científico é produzido e da postura de humildade em compreender que nem sempre há resposta para tudo. Confira! No Distrito Federal, um circo se tornou ponto de estudo da Bíblia? Durante a pandemia, os Adventistas dessa região realizaram diversas ações sociais em prol de pessoas afetadas diretamente pela falta de trabalho. Dentre eles, estavam os artistas circenses. Além de programações especiais, eles receberam cestas básicas e marmitas. Agora, a Agência Humanitária Adventista tem um escritório no Maranhão. O local tem a missão de promover ações voltadas para as questões sociais mais importantes da região. A cerimônia de inauguração foi marcada pela presença de diversas autoridades públicas e eclesiásticas que declararam apoio aos serviços que serão prestados. Tudo isso e mais está no nosso portal noticias.adventistas.org Mantenha-se em oração por quem está em sofrimento, cuide da sua saúde e ajude a proteger os outros. Um abraço para você! Tchau, tchau!